Olá pessoal do canal CM Nascimento, hoje estamos aqui trazendo as melhores promoções, os descontos mais surpreendentes e os achados imperdíveis que vocês pediram. Não percam a oportunidade de conferir as ofertas exclusivas que selecionei especialmente para vocês. Está na hora de aproveitar e garantir os produtos dos seus sonhos. Aperte os cintos porque as promoções que achamos hoje estão muito legal. Beleza? Então vamos lá conferir o primeiro da lista. O primeiro da lista é o multiprocessador de alimentos da Mondial. Ele estava por R$ 512,32, agora está por R$ 315,84 ou em R$ 7,47. Também achei a panela de pressão elétrica da Electrolux 6 litros de R$ 799,90 por R$ 534,86 ou em R$ 10,56,90. Aspirador de pó 2 em 1 da Mondial de R$ 299,00 por R$ 165,62 ou em 3 de R$ 56,33 sem juros. Quero deixar um abraço para a Luciana lá da cidade de Jaú e também José Leandro da Silva. Um abraço a todos da cidade de Jaú, José Leandro seja sempre bem-vindo. Também tem o liquidificador da Mondial 3 velocidades cor preto. Ele estava por R$ 169,90 e agora está por R$ 105,73 ou em 2 de R$ 54,50. Esse balcão de cozinha com tampo cozinhas 100% em MDF. Uma porta e duas gavetas que estava por R$ 914,00 agora está por R$ 600,00 ou em 5 de R$ 120,00 sem juros. Panela de pressão elétrica da Electrolux 5 litros de R$ 549,99 por R$ 446,99 ou em 7 de R$ 63,86. Essa garrafa e liquidificador elétrico é mix para shake misturador de R$ 30,90 por R$ 27,74. Um abraço para a Gezi de Hortolândia. Um abraço a todos da cidade de Hortolândia. Gezi seja sempre bem-vinda. Também furadeira e parafusadeira da Mondial velocidade 3x8 com maletas 15 peças de R$ 299,90 por R$ 161,91 ou em 3 de R$ 59,97. Tem a panela de pressão original 4,5 litros a capacidade com fechamento interno de R$ 149,90 por R$ 96,90. Espremedor de frutas da Britânia, capacidade 1,5 litros de R$ 149,90 por R$ 101,84 ou em 2 de R$ 52,50. Churrasqueira elétrica da Filco Congrelia de R$ 299,90 por R$ 169,99 ou em 3 de R$ 56,66. E esse jogo de panelas da Tramontina antiaderente de alumínio cor vermelho 10 peças que estava por R$ 399,90 agora está por R$ 242,40 ou em 4 de R$ 62,48. Um abraço para o William. O William é lá de Cabedelo, Paraíba. Obrigado William, seja sempre bem-vindo. Um abraço a todos de Cabedelo, no estado da Paraíba. Conjunto 10 potes de vidro, 4 travas de R$ 214,90 por R$ 168,00 ou em 4 de R$ 49,43. Guarda-roupa com espelho, 4 portas e 4 gavetas de R$ 1.125,00 por R$ 645,91 ou em 5 de R$ 135,98. Robô aspirador da Electrolux de R$ 1.399,90 por R$ 882,57 ou em 10 de R$ 94,90. Ferro de passar roupa a vapor e a seco da Arnold de R$ 219,90 por R$ 168,77 ou em 3 de R$ 58,00 sem juros. Um abraço para a Francisca de Uricuri, Pernambuco. Francisca, seja sempre bem-vinda. Um abraço a todo povo pernambucano que sempre tem participado aqui com a gente. Também achei esse sofá retrato reclinável, 3 lugares, de R$ 1.238,99 por R$ 899,99 ou em 7 de R$ 128,57. E assim concluímos nosso vídeo de hoje dos achados no Magazine Luiza, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. E esperamos que tenham aproveitado cada oferta incrível e que tenham feito ótimas escolhas. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e é claro, ficar de olho nas próximas novidades. Agradecemos a todos que acompanharam o vídeo completo e chegou até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com mais promoções e achados sensacionais, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal.